Vaqueiro Comigo eu disse pra não se entregar demais Só que ela ficou apaixonada Na rede do vaqueiro agora não quer sair mais Ela me conheceu na vaquejada Comigo eu disse pra não se entregar demais Só que ela ficou apaixonada Na rede do vaqueiro agora não quer sair mais Logo eu que sempre fui um vaqueiro do mundo Cabeça virada de coração vagabundo Ela quis botar um arreio aqui nesse vaqueiro Só que ele nasceu pra ser solteiro Olha o vaqueirão que é vaqueiro Nunca nega sua paixão Barró e vaquejada pra botar o boi no chão Vaqueiro, laço o boi, nunca pode ser laçado Larga sua mulher e nunca larga seu cavalo Vaqueiro que é vaqueiro, nunca nega sua paixão Barró e vaquejada pra botar o boi no chão Vaqueiro, laço o boi, nunca pode ser laçado Larga sua mulher e nunca larga o cavalo Ela me conheceu na vaquejada Ficou comigo e eu disse pra não se entregar demais Só que ela ficou apaixonada Na rede do vaqueiro agora não quer sair mais Ela me conheceu na vaquejada Ficou comigo e eu disse pra não se entregar demais Só que ela ficou apaixonada Na rede do vaqueiro agora não quer sair mais Logo eu que sempre fui um vaqueiro do mundo Cabeça virada de coração vagabundo Ela quis botar um arreio aqui nesse vaqueiro Só que ele nasceu pra ser solteiro Um vaqueiro que é vaqueiro, nunca nega só Vai, borró e vaquejada pra botar o boi no chão Vaqueiro lá subiu e nunca pode ser laçado Larga sua mulher e nunca larga seu carro Olha o vaqueiro que é vaqueiro, nunca nega só Vai, borró e vaquejada pra botar o boi no chão Vaqueiro lá subiu e nunca pode ser laçado Larga sua mulher Vai, borró e vai, borró e vai, borró e vai Olha a rave da barra sem bucetão Chama na bota papai E eu contratei o DJ pra quem? Pra tocar bocadão no meu paredão E a galera da cidade vem Pro sítio do vaqueiro onde vai virar uma areia Só no chu, 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 é só no tchá, tchá, tchá Virando um copo na boca e começa a dançar Só no chu, 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 é só no tchá, tchá, tchá No sítio do vaqueiro, o chicote vai estralar Na rave do vaqueiro, na rave do vaqueiro O DJ vai tocando e a gente ficando bebo Na rave do vaqueiro, na rave do vaqueiro O DJ vai tocando e a gente ficando bebo Reparra, reparra, reparra sem bucetão É o nosso índio dos paredões Parra shows Chama! E eu contratei o DJ pra quem? Pra tocar bocadão e no meu paredão E a galera da cidade vem Pro sítio do vaqueiro onde vai virar uma areia Só no chu, 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 é só no tchá, tchá, tchá Virando copo na boca e começa a dançar Só no chu, 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 tchá, tchá No sítio do vaqueiro, o chicote vai estralar Na rave do vaqueiro, na rave do vaqueiro O DJ vai tocando e a gente ficando bebo Na rave do vaqueiro, na rave do vaqueiro O DJ vai tocando e a gente ficando bebo Caminhão nervosinho, carreta LL Carreta no mamute Black CDs Reparra 100% Chama na bota papai Ruzilando o paredão Camelinho, representações Eita porra, agora eu tô lascado E a mulher pegou meu celular destravado Eita porra, não tem o que passeio E ela me deixou o jeito aí, bebê Os ganhados do meu paredão hoje Composição é do Junho, R2, entrada de mim E era tanta da mensagem Tanta da puta Tempo de mulher pegada A massa quer elogio E tem tanta da mensagem Eu não acreditei Por que ela nem viu Que eu nem vi sua vez A culpa não é minha, deixa eu lhe explicar Cada vez que sai dos grupos Tornam a me colocar Já toquei até de chipe Pra barra não tem fim Saiu da putaria Mas ela não só Eu digo, eita porra, agora eu tô Bota que tome, que tome, que tome, que tome, tome, forró Eita porra, não tem o que passeio E ela me deixou o jeito aí, bebê Eita porra, agora eu tô lascado E o som da batera tá com o pau do forró Eita porra, não tem o que passeio E ela me deixou o jeito aí, bebê HB Ávio Meu parceiro forte, Fabiano Representação de São Paulo O areteão do rolinha show E era tanta da mensagem Tanta da puta E a foto de mulher pegada A massa quer elogio E com tanta da mensagem Eu não acreditei Por que ela nem viu Que eu não visualizei E a culpa não é minha Deixa eu lhe explicar Cada vez que sai dos grupos Tornam a me colocar Já toquei até de chipe Pra barra não tem fim Saiu da putaria Mas ela não só me Eita porra, agora eu tô lascado E a mulher pegada Eita porra, não tem o que passeio E ela me deixou o jeito aí, bebê E eu digo Eita porra, agora eu tô Olha a missão da batera E eu digo Eita porra, não tem o que fazer E ela me deixou o jeito aí, bebê Grava Junior Mix Eu passei no meu gomitos Brunça da licor Carreira do batim show Eu passei no café CD Bebê do do paredão Brunça do paredão Pessoa show Esporte local Chico Heldo S8 crédito Bora meu parceiro Sidney A noite tá cada vez melhor As minhas pernas já vão dar um nó O meu sangue já perdeu A minha onda já bateu Sai, sai, sai da minha frente Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Bateu, bum, bum, balançou, bum, 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 bum É parra, é parra, é parra sem o setor Meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro é um dos produtos de Fortaleza Sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Bateu, bum, bum, balançou, bum, bum É parra, é parra, é parra 100% Em nome de Farra Jones Meu parceiro Daniel Dallahaus Tamo junto Flex CD Chama na bota papai, vai trabalhando ragueiro Meu parceiro TD da Verdura Busca pancadão Meu parceiro Carlos Henrique de Alto da Fácea Grafa isso, Nilmi Baredão, posto pessoa Tocando forra de açante aí Bora, meu patrão Bruno Sendo esse churema norte Tome forra Bora, me liciona a batera Forra de açante ao vivo Jota, gestão, paredão estrela Tome forra no meio do mundo Meu parceiro Carlos Albião No publicidade Meu empresário forte Jair Zou Grava, café Cedês Arnouto Cedês Gravando tudo Jurnil Mix Paredão, Jota, gestão, paredão estrela Tome forrão Paredinha magnata Essa parede eu sou Bravo, pancadão Meu parceiro parte Jurnil Mix E Arnouto Cedês E Arnouto Cedês Forra de açante para o finício na batera Tome forrão Ae, e a minha mente também tá com nós Aqui é a Béldio Bora, meu patrão Família do Representações Toque aí o Faleiro do Rolinha Emerson Desene Arnouto Cedês Grava aí, Lourdes Cedês Scott Lobo Mau Também tá mais é no forró Bora, açona, cerveja, aracate Forró de açante ao vivo Tome forró Açóica Açóica, açóica, açãudinho Só passou no som R2 Entretenimento Forra, meu jume Meu parceiro parte Que é o PCD Bora, meu parceiro Que é o Tomex Estoura, pito, forró Bora, não gosto, pessoa Ticando em 10 Bora, Bruno Cedês E Jurema Nossa, estourou Bora, perto de um da Império Produções Bem-vindo para o quemqueiro Tá só gostando mais é no forró Meu patrão Sabino Publicidades Bora, Jair Ei, que forró HB Áudio Meu parceiro forte Fabiano Representação E paredão do Rolinha Grava, Juninho Mix Olha, chama, Cedês De Aracate Forró, atenção Ele tá com o pau no forró Arrecação No forró O ministro da bateria Grava aí, Arnold Cedês Luz Cedês Emerson Desenha E também tá mais eu no forró Que é PCD Pepeza no paredão Agora Cedês Bora, meu patrão Bruno do Corpo e Furioso Tome forró Vai, vai, vai Destra forró De a sorte ao vivo Paredão Estrela Jogas, eu sou Pare de magnata Trava um pancadão, eu sou Ei, que forró E a capital de um meu patrão Fabiano, representações E o pagador do Rolinha Sou Tome forró Bora, ministro da bateria Morrando e a sorte Show! Woo!